O desabafo do Prêmio Brasil Olímpico teve esse componente também, por toda a questão que você passou, do doping. Tudo fez você extravasar ali naquele momento ali no palco do Prêmio Brasil Olímpico? A própria injustiça que eu senti que eu passei durante todo o ano, a própria, né, você não ter forças para brigar contra isso aí. É uma coisa que aconteceu, né, não tem como negar, mas a impotência e a injustiça, né, eu acho que são os piores sentimentos que o ser humano pode sentir. Eu não sei por que Deus colocou isso na minha vida até agora. Foi um momento que, para mim e para minha família, foi muito difícil, né.